O próximo, Fubá, é esse? Vamos ver a cartinha aqui, puxar ela. São José dos Campos, hoje, 22 de 4 de 2023, dia do descobrimento. E você faz parte da descoberta. O que eu descobri, senhor? Olá, Fubazinho, meu nome é Arlene. Te sigo no YouTube desde 2015 e te persigo no Instagram também. No Facebook, você faz alegria diária da minha vida. E também fazia da minha mãezinha, que hoje não se encontra entre nós. Na verdade, Fubá mora em São Paulo e vim para São José dos Campos para assistir sua peça. E desde já desejo sucesso e que sejam muitas apresentações. E quero te assistir em São Paulo. Isso, vá me ver em São Paulo também. Vamos ver o que a Arlene mandou aqui. Quero? Nossa, eu que chego em São Paulo, vocês não estejam lá. Vocês vão. Já mandei comprar pompom pra todo mundo. Ai, a pipoca, Fubá do céu. Olha lá, que chique. Obrigado. Ai, sem seu amor, vocês pensam em tudo, né? Tem pipoca, tem pipoqueira. Agora eu tenho os dentes pra poder mastigar também. Arlene, um beijo, viu? Obrigado pela pipoca. Vou comer com gosto. Só tacar um sazão por cima, ó. Beijo, beijo. O próximo, Fubá, é esse. Deixa eu ver aqui o que que é. Mas, gente, eu nunca abri tantos presentes na minha vida. Mas nem no meu aniversário, na época que eu pegava em blu de papel, eu jogava debaixo da cama pra dar sorte e vir mais. Vocês já fizeram isso? Nem nessa época. Deixa eu ver. Ai, Fubá, lá que belezinha, ó. Sou de Piracicaba, vim do Teatro de Americana te conhecer. Sigo você no Instagram, adoro seus vídeos. Mando essa lembrança pra você com carinho. Hoje, a Fubazada estará te prestigiando. Sou a Ana Luíza. Beijos, Fubá. Ai, Ana Luíza do céu. Olha que bonitinho o que que ela deu de presente pra mim, o coraçãozinho. Bem fofinho, Fubá. Ana Luíza, um beijo, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado por me perseguir nos lugares. Você é um amor. Mandaram esse aqui também, Fubá? Ah, isso aqui, pergunte se eu sei quem é. Tem carta aí lá da manjericão com pimenta. Será que é isso? Tá escrito aqui, ó, manjericão com pimenta. Eu não sei o que que é. Será que é um doce? Eu acho que é um doce, Fubá. Tô achando que é um doce. Depois eu como. Manjericão com pimenta. Será que é doce de manjericão? Ah, eu não sei. Bom, depois eu como lá. Quem mandou, um beijo, viu? Muito obrigado. Tem esse daqui, Fubá? Deixa eu ver aqui. Pera lá. Tem as coisas aqui. Pera aí. Isso aqui é da Julieta, Fubá. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir. Vamos ver o que essa Julieta mandou. Ai, meu Deus. Olha que lindo. Ai, que bonito. Uma camisa manca comprida, Fubá. Gente, vocês fizeram meu guarda-roupa tudo de novo. Vou ter que refazer meu stylet aqui em casa. Ai, como estamos, né, stylet. Ai, que linda. Daí tem mais uma aqui, ó. Olha essa. Que finíssima. Ai, que chique. Agora pro inverno, né? Pra não pegar a friagem da junta do braço. Gente, eu uso essas daqui. Ai, adorei. Julieta. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Adorei os presentes. Me sentia que um filho de prefeito com essas camisetas. Obrigado por ir lá me ver, viu. Você é um amor de pessoa mesmo. Deus abençoe. O próximo, Fubá, é esse. Deixa eu ver. Tem uma cartinha aqui. Vamos abrir. Cosmópolis, 21 de abril de 2023. Olá, Diele. Fubá para os íntimos. Como você está? Aqui estamos bem e, principalmente, muito feliz de ter tido o privilégio de ver você pessoalmente no teatro de Americana. Meu nome é Angelita. E te persigo já há algum tempo. Tanto no YouTube, quanto no Instagram. Vocês estão vendo, gente do céu? Me persiga lá no Instagram também, que lá tem vídeo que não existe aqui. Vocês estão perdendo. Quando sou eu, é meu marido que ama seus vídeos. E já se tornaram um ritual. A gente te assiste à noite, quando já estamos em casa. Ai, eu fico muito feliz de vocês aqui assistem, junto com a família. É por isso que eu não falo besteira, porque todo mundo tem que insistir. Daí tem toda a cartinha aqui. Uma hora, vocês sabem que eu arraso ler aqui para vocês. Beijos, Angelita e Wagner. Vamos ver o que eles mandaram aqui, Fubá. Espera aí. Tem um negocinho aqui. Vamos ver esse negocinho. O que é? Olha, Fubá, o chaveiro. Deixa eu ver o que está escrito. A Ágata Rosa tem a capacidade de harmonizar o corpo e a mente. Atrai riqueza e amor. Transmitindo calma e tolerância, especialmente nos relacionamentos. Estou precisando de riqueza? Estou precisando de amor? Porque estiver atraindo coisa boa, eu estou aqui, querido. Daí aqui, olha o que ela mandou para mim. Deixa eu pegar. Estou com medo de ser coisa de quebrar. Deixa eu abrir e ligar a parte. Espera aí. Tirar os... Os negócios aqui. Ai, é uma bajur, Fubá. Fubá, olha lá, acende aqui e coloca o abajur em cima para acender a água. Ai, que chique. Gente, olha lá. Vou até apagar a luz para vocês poderem ver. Olha, acesa a minha mão, Fubá. Parece uma bruxaria mesmo, né? Ai, que bonito. Adorei. Angelita e Wagner, um beijo no coração de vocês, viu? Obrigado pelo presente. Obrigado pela presença de ter ido lá ver eu. Vocês são um amor de pessoa. O próximo, Fubá, é esse. Olha só a bolsinha já é um presente. Imagina, eu na esquina com ela. Correndo da polícia e sofrendo assalto de assaltante. Deixa eu ver aqui. Olha, ela mandou aqui esse doce que uma hora dessa já... Ai, gente do céu. Acho que eu demorei muito para gravar esse vídeo. Mas o importante é o carinho, Fubá. O doce, o carinho está aqui. O sabor já não está mais. Obrigado. Ai, senhor. Dela mandou esse... Nossa, eu não sei o que você gosta aqui. Para um negócio japonês. Eu vou experimentar. E uma tortinha de limão, Fubá. Uma bolachinha. Muito obrigado, gente do céu. Vou experimentar tudo. Não tem nome de quem mandou. Mas quem mandou, muito obrigado, viu? Ai, adorei essa bolsinha. Meu Deus, imagina eu na feira com isso daqui. E esse daqui, Fubá. Deixa eu ver aqui o que é. Puxar o lacinho. Espera lá. Puxar aqui. Olha. Para retocar a cinturinha. Beijos, Luísa Brunório. De São Bernardo dos Campos. O que é isso aqui? Ai, Fubá. É aquele docinho de casquinha que parece uma nozes. Olha lá, que bonito. E bonito e delicioso, né? E ela mandou também, ó. Esse daqui. Deixa eu ver. O que é? Ah, tem uma cartinha aqui. Vamos ler a cartinha. Americana, 21 de 4 de 2023. De ele, querido. Nosso amado Fubá. Que nos encanta todos os dias e nos faz mais felizes. Que os anjos de luz continuem abençoando com muita saúde e prosperidade. Um prazer imenso poder te aplaudir de perto. O abraço te darei pessoalmente. Com certeza me abraçou lá, né? Luísa, que vem de São Bernardo dos Campos. De ônibus. Pela rodoviária. E reservou o hotel só pra te ver. Ai, que bonito. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Olha, não tem preço que pague o carinho que vocês têm pra mim. E... Eu não cresci acostumado com esse tipo de coisa, né? Que as pessoas gostam da gente. Geralmente as pessoas querem ver a caveira da gente, né? E vocês gostam tanto de mim, gente? E gostam de graça. Eu tô acostumando com esse carinho ainda. Mas... Deus abençoe vocês, viu? Por vocês gostarem tanto de mim assim. Eu não sei nem se eu mereço. Mas eu sou muito grato. De verdade. E daí ela mandou aqui, ó. Um pijama. Olha que bonito o pijama. Que lindo. Ai, Fubá do céu. Pijama é um caminho sem volta, viu? A gente começa a usar, depois a gente não consegue dormir sem mais. Eu adorei. Vocês viciaram em pijama. Eu já tô com vários. Luísa, um beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelos presentes. Obrigado por ir lá me ver. Eu fiquei louco de feliz. Esses são os vídeos, então. Mostrando todos os presentes que eu ganhei. Como eu disse, o maior presente pra mim é você estar lá comigo. Foi um presente pra mim poder me apresentar ao vivo no palco lá. Tava morrendo de medo? Tava. Mas deu tudo certo, graças a Deus. O importante é o carinho que nós tínhamos com o outro, né? Eu só consegui fazer a apresentação no teatro porque eu pensei assim... Eles não são pessoas estranhas. Eles não são alguém que eu não conheço. Eles são o meu público. Eles são a pessoa que todo dia eu entro dentro da casa deles, através do celular, através da televisão, através do tablet, pra poder conversar com eles todos os dias, uma hora da tarde. Então não é pessoa estranha. É pessoa que eu só não conheço pessoalmente. Mas é a pessoa que o meu carinho consegue chegar até o coração dos seis todos os dias. E foi pensando desse jeito que eu consegui fazer a minha apresentação. Falei, não é gente estranha. Não é gente estranha. É gente que eu tô todo dia junto. São meus amigos. Então foi aí que eu achei força pra perder a timidez e conseguir fazer uma apresentação pro seis subá. Pode não ter sido a melhor do mundo, mas foi a mais amorosa do mundo. Vocês podem ter certeza que o carinho que eu preparei tudo, desde o zero pro seis, é verdadeiro. Deus abençoe o coração de cada um dos seis que foi me ver, que foi me prestigiar e que torceu por mim também. Que por algum motivo não pôde ir, mas tava aí torcendo. E calma, calma, calma que logo eu tô em São Paulo. Em São Paulo, eu quero que tudo seja exato. Pelo amor de Deus. Não me deixe sozinho naquele teatro, viu? Um beijo no coração de cada um que tá assistindo agora. Um beijo com muito carinho mesmo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Vocês tenham matado a curiosidade do seis. Eu sei que vocês são uma raça louca de curiosa. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma fuçada, assim como quem não quer nada. Fui, bá, agora eu tenho que arrumar tudo isso aqui. Eu vou ficar dois dias, duas noites arrumando tudo, mas eu vou arrumar. Senão, o que vai virar aqui, Senhor Jesus? Obrigado, meu, viu? Lembre de trazer mais gente pro canal. Eu acho muito importante você trazer e fazer, se inscrever ainda. Não adianta só trazer, não. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. O que eu mais gosto de saber é que vocês estão sorrindo aí. Vocês sorrirem aí ou sorrirem aqui, não é bom sorrindo junto. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.